E aí, Derico Ciotti, tomou até um chá de erva-cidreira para esperar o momento de homenagear o aniversariante do dia. Boa tarde, Derico, seja bem-vindo. Tudo bem aí? Tudo bem a todos os ouvintes aqui da CBN? Estamos aqui com mais um Tempo de Música aqui no Estúdio CBN. Hoje, fazendo uma singela homenagem, porque em poucos minutos não dá para a gente falar sobre tudo e sobre o legado que deixou o nosso querido Raul Santos Seixas, que hoje completaria 77 anos de idade, nascido no dia 28 de junho de 1945. Uma coisa que eu acredito você também, Guarizu, e acredito eu. O Bolacha está aí hoje? Voltou hoje, em sua homenagem. Oh, que beleza. Então, acredito que o Bolacha também, você, eu e muitas das pessoas que vivem, não só a música, mas o cotidiano brasileiro, tem Raul Seixas como sendo uma... Porque o Raul Seixas não é simplesmente... Isso eu estou falando por mim, não sei se vocês vão corroborar com o que eu estou dizendo. Ele não é simplesmente um artista, como é a maioria dos artistas da MPB e tal. Ele é um estilo de vida. Sim. O toca Raul não é à toa, não é só pela qualidade musical. É, não é tocar Raul, é você falar Raul, é você pensar Raul, é você agir Raul. Então, o Raul Seixas virou uma referência de um estilo, de um way of life. Então, a música em si, ela diz, mas a história diz mais, acredito. Então, o legado que o Raul deixou é um legado de muita reverência, é um legado de respeito e admiração, tanto pela obra quanto pelo que ele significou, desde o final dos anos 60 até morrer em 1989. Então, não sei, eu falo por mim, é uma visão minha particular, que talvez muitos dos ouvintes aqui não sejam a favor, mas a gente fala, né, o que eu vou fazer. Mas eu concordo, porque, por exemplo, 89 eu era muito criança quando morreu o Raul, mas a gente, a minha geração, conhece e gosta das músicas do Raul. Então, ele atravessou gerações, né, Derico? É, na verdade, o Raul, ele cria uma geração de fãs que não conheceram ele, né? É um case que acontece com Elvis Presley, que acontece com John Lennon, que acontece com muitos dos artistas que, ah, o Elvis Presley não morreu, né, o Raul Seixas não morreu, porque ele fica vivo em gerações. É como se você carregasse no seu DNA um pouco de Raul Seixas mesmo sem tê-lo conhecido, né? Isso é uma coisa muito rara de se ter em artistas do mundo, né, planetários, né? Sem dúvida. Então vamos aos pedidos que você pediu. Gostou dessa, Derico? Nossa senhora, o que nós temos aí? Você vai me dizendo, hoje vai ser no susto, vai. Antônio Casarini pediu Maluco Beleza. Oh, sensacional. Deixa eu ver aqui. Hoje eu tô de flautinha. Rapaz, meu sax caiu no chão, você acredita? Entortou, tudo mandei arrumar. Que tragédia. E é caro, hein, Derico? Não é nem me fala, não tô nem... Eu vou ficar maluco beleza se eu falar disso com você agora. Não, não, é... Não, 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 não... Amém. Sensacional. E você começou a tocar metamorfose ambulante, né? É, é que eu pensei numa e toquei outra. Eu tenho essa coisa, o Tico às vezes não conversa com o Teco aqui, é um problema sério. Mas vamos com a metamorfose ambulante então, Derico? Ah, vamos lá! Opa! Eu cutuquei a onça com o varacurta, é isso? Isso. É. 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 Sensacional. E agora, como houve uma maioria de votos aqui, tanto do Emerson Santana quanto do Cristiano, o pessoal quer guita. Vai, Derico! É. 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 O nosso queridíssimo ouvinte Eduardo Neco, que sempre participa com a gente, ele se confundiu. Ele pediu coração de estudante. Aí não é do Raul, né? Do Milton Nascimento, né? É verdade, mas ó, tem muita coisa de coração de estudante na música do... E essa daqui, ó, só pra terminar. Vamos lá. Eu acho que foi um dos primeiros... Um dos primeiros vinis que eu tive foi o Punt Plat Zum, viu? É, muito legal, né? Que música feliz, né? Uma música animada, uma música que fez parte de um projeto da Globo infantil, né? E pegaram o Raul Seixas pra fazer uma música que levava as crianças num foguete pra um planeta distante. É muito louco. O Carimbador Maluco. É o Carimbador Maluco, exatamente. Ah, Derico, eu queria um programa inteiro pra tocar a música do Raul com você, viu? Nossa, cara! Você... Eu sou uma moça. Sensacional. Aí o pessoal tira o sarro porque, pô, deixa o cara errar. Toca e tente outra vez porque o cara errou. Pô, para com isso, né? Um beijo pra você, Derico. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, obrigado, Derico. Um mais tempo pra você, viu, Derico? Beijão, tô muito feliz aqui. O Estúdio CBN fica por aqui. Voltamos amanhã às duas da tarde. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí